Boa tarde, o meu nome é Bebê Ana Lemos e vamos dar início a mais um vídeo com dicas de 20 gramas. Aqui nós temos vindo a fazer esta boneca que eu dei-lhe o nome de tartes de outubro. Aqui as cores que nós vamos utilizar hoje vão ser o jacarandá, marrom e cerâmica. Aqui o ocro-ouro e o amarelo-canário. Aqui o preto e o branco. O que eu vou fazer vai ser a demonstração das folhinhas. Eu vou tirar mais uma tinta, que é o caramelo. Vou fazer aqui uma das florzinhas que tenho aqui. E aqui uma das bolotas que também tenho aqui. E uma parte aqui do cabelo. Eu vou já dar início aqui à parte do cabelo. Com o marrom. Fica aqui nesta zona. Assim. Aqui este bocadinho. Aqui assim. Aqui. Contorna-se aqui. Aqui assim. E puxa-se assim para fora. Aqui vai ficar mais escuro. É assim. Aqui não. É aqui. De qualquer maneira. Aqui tem que levar. Que é para fazer a separação das duas folhas. Mas... Que ali já é parte da folha. E não. E não. E não. Aqui a parte do cabelo que a gente estava a fazer. Mas de qualquer maneira. É para levar da mesma cor. Não. Não faz diferença. Já fica a frente. Aqui. Puxa-se para fora. Aqui nestas zonas. Vai ficar mais escuro. Que a folha. Como está em cima. Faz ali mais. Mais sombra. E aqui. Até aqui. As folhas estão. Em cima. Assim. Puxa-se para fora. Depois. A cor a ser utilizada. É. Antes desse. O bronco. Eu vou lavar aqui o meu pincel. Perdão. Espero que o dia já dá para ver. Eu acho que sim. Aqui. Eu posso molhar o pincel todo. Não faz diferença. E aqui. Faço-lhe assim. Que é para dar. Tipo. Umas luzes. No cabelo. Assim. Dado isso. Nós vamos usar agora. O cerâmica. Vamos preencher. Aqui com o resto. O cerâmica. Aqui neste ponto. Nós estamos só. A preencher. Mesmo só fazer o preenchimento. Só o groato. Se assim se pode dizer. Só o groato. Que depois. Quando se cá. É que nós vamos. Fica os retóricos. E se precisar mais alguma de mal. Alguma coisa. E depois os retóricos. E tudo. É de pepos. Agora é só mais. Só para preencher a trauma. Porque a trauma é. É um bocadinho. Não é. Não é aspa. Ela é macia. Mas absorve muito. A tinta. E certamente vai. E depois o fundo. É beige. Certamente vai. Às vezes em cores escuras. Não. quando é cores escuras às vezes não é muito necessário eu vou fazer assim que não me vai desaparecer mas se calhar vai ser melhor limpa o pincel para tirar mais o excesso do cerão não me vai desaparecer vai ficar ali fica sempre assinalado sempre mais claro e aqui também vou fazer assim que é para desbater mais uma na outra que isso é só mais para assinalar depois quando eu venho com a segunda ou com os retocos neste caso é que depois vou é que vou acentuar melhor a parte do cabelo fazer tal e qual como nós fazemos aqui acho que dá para ver fazer tal e qual como nós fazemos aqui aqui essa parte está aqui eu só dá-me mais uma coisa porque na parte de fora conforme que já fique mais mais carregado e mais e mais assim agora sim assim agora nós vamos para fazer uma das folhas aqui já ontem via eu tinha limpar eu tinha limpar mais ou menos o pincel onde estava que eu tinha o pincel sujo e eu aproveitei a a gastar a tinta do pincel aqui eu vou fazer esta também eu vou só orientar daqui aqui eu levo um pouco aqui já é a parte da flor aqui também tem uma flor aqui uma folha aqui aqui já não aqui é a folha aqui só vou deixar uma coisinha para a marota lá e outra parte eu vou já concordo mais ou menos eu estou a usar bastante a tinta aqui nessa parte agora nós vamos passar o amarelo canar nas pontas e puxar para dentro para misturar com a outra o amarelo canar vai ser necessário nós reforçoarmos o amarelo canar com o amarelo canar como é uma cor mais mais clara nós vamos precisar reforçoar como o pão na beige e o pão puxa muito as cores claras ainda puxa mais ainda fica mais acaba por ser quase com as cores quase que mais transparentes vê-se mais é necessário é necessário retecuar às vezes as cores escuras às vezes por gosto da pessoa a pessoa às vezes não fica satisfeita gosta de que tenha mais um mais alguma corcinha outras vezes porque não está não cobrou bem o tecido se dá também muito se a pessoa fica está bom daquela maneira que cobrou o tecido e que gosta daquele jeito pode deixar ficar dá muito também do gosto da pessoa como eu disse quanto mais demólogos nós dermos quanto mais retoques quanto mais detalhes mais bonito a nossa pintura fica eu por acaso no meu caso eu muitas vezes deixo a pintura em lugar que cadeia para ver e eu nunca estou satisfeita no meu caso eu nunca estou satisfeita estou sempre a ver coisas que eu posso a GTA que eu posso modificar nunca me fico só por ali estou sempre a mexer aqui sempre a mexer ali mesmo a cabo temos a TV ainda a pintura como outro eu vejo sempre coisas que eu depois posso voltar a arranjar eu vou usar agora um pincel mais pequeno mas eu vou usar o jacarandar novamente porque nós temos aqui uma uma folha uma pétala de uma florzinha que é dessas florzinhas aqui que deve ser do arranjo deve ser as florzinhas que dá as blotas digo eu eu não estou a dizer que é porque eu não sei como é as florz porque eu nunca vi blotas mesmo e nunca vi um arco de blotas nem nada disso portanto é só o que eu conheço é pimeias então não vou afirmar mas supongo que seja como o arranjo é um arranjo tipo arranjo de blotô por isso eu supongo que certamente deve ser as florzinhas que dá a blotas portanto aqui nesta nossa zona já está eu vou dar mesmo com este assim igual o tal cindelo aqui aqui puxo-me aqui 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 assim e este para aqui um para aqui e outro para aqui aqui neste nós vamos fazer assim vamos fechar este até aqui e depois vamos fechar um para aqui então vou orientar para o risco que tem ali assim mas isso ao final cabe não não interessa muito tal que fizer os raminhos aqui tem um depois aqui tem outro e puxa para aqui outro ali vai um outro para ali e aqui aqui e aqui e aqui pronto aqui temos o nosso 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 eu agora eu agora vou aqui de volta assim desfumar um bocadinho assim que é mesmo que é mesmo para ficar com tipo uma uma sombra da cor dos raminhos para ficar mais pervores ou se calhar vou usar o mais pequeno que não usou mas eu vou lavar o eu levei mas eu vou lavar para desfumar aqui um bocadinho assim que é para dar na folha um ar contra esses essas ranhurazinhas que é do da folha dá um um ar mais acastanhete assim dá um ar mais queimadinho a ela não interessa porque há assim agora porque depois nós vamos nos orientar pelo que está mas mas nós vamos dar em cima depois do do marrom nós vamos dar o o ciena natural só que é depois de secar e então aí com o pincel folhido é que nós vamos dar agora neste momento a gente vai fazer só assim para ficar tipo um degradê e com uma uma queimadinha da folha aproveitei o próprio o próprio marrom daquilo que ela aqui ela tem tipo uma fosse meio queimadinha meio meio esborrata e assim a gente consegue fazer aqui as folhas aqui as folhas em princípio é isto agora aqui na na blotons eu passo aqui uma coisinha de branco aqui uma coisinha de branco e de pelos em volta desse branco eu dou uma coisinha de marrom aqui aqui assim uma coisinha de marrom e depois dou o jacarambar aqui assim aqui 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 usamos aqui aqui e agora Ora, vamos dar o proito aqui na restante parte da nossa blota. A blota, a cor do chenel, aqui é quase como uma areia, um toalha, mais ou menos. Mas, neste caso, eu estou a fazer assim, mas isso não é a cor original para ela. Eu costumo lhe pão um bocadinho e depois, como o pão, tem assim tipo uns fiapsinhos, umas de um... está incrível, mais para cima da parte que está assinalada com a cor. Aqui ela não tem tal assim, porque aqui tem uma destas flores. Aqui está a meia apagada que não se vê. Portanto, aqui leva uma coisinha de bronco, assim, assim, coisinha de bronco. Música 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 O que era para nós fazermos hoje está feito, é as duas folhinhas, o cabelo, aqui a florzinha e aqui a blota, tem mais blotas e tem mais folhinhas e depois eu volto a fazer um bocadinho de queda, como vocês não viram que deu esse lado, aqui já fica a pecher, para a próxima vez eu vou tentar fazer como fiz aqui e aqui já fica para depois vocês verem-me a dar os últimos retocos, espero que tenham gostado, se quiserem compartilhar com os vossos amigos estejam à vontade, espero que vocês num próximo vídeo, o meu nome é Bebê Ana Leibs e muito obrigada.